Boa noite! Boa noite, gente. Tudo bem? Professor Luciano Augusto aqui. Como vocês estão? Vamos começar a nossa aulinha de sexta-feira, aula ao vivo, onde vamos falar de dropshipping, bastante coisa aí. Espero que vocês gostem. Bom, se você chegou agora, pule cinco minutos desse vídeo. Se você chegou agora, você não vai conseguir, mas quem estiver assistindo aí, vai pular cinco minutinhos, que é o tempo que eu levo para convidar todo mundo para participar, tá? Tá bom? Então, me dá um minutinho. Um minuto. O pessoal já está entrando. Só preciso convidar o povo aqui. Me dá um minutinho. Só um pouquinho. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Nós já vamos começar no oficial aqui. É, ó, o pessoal já está entrando. Isso aí. Boa noite. Boa noite a todos. Ó, já tem bastante gente, hein? Galera, vamos compartilhar. Ajuda nós aí. Chegou agora, já vai compartilhando. Compartilha aí. Estamos com 55 pessoas. Ah, aqui, ó. Pronto. Pronto. Olha aí. Pronto. 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 Vamos começar, peraí, peraí. Beleza, acabamos. Deixa eu puxar o chat, galera, agora sim nós vamos iniciar, agora eu consigo, hein, desculpem, mas fazer tudo sozinho também tem disso. Só um minutinho, isso aí. É isso aí, bom tráfego. É, ó, aqui, ó, periquita o nome ainda, hoje eu vou tomar uma periquita. Ah, não é, minha mulher corrigiu o que é periquita. Saúde. Vamos lá. Beleza. É, eu tô sem cenário, tô sem cenário. Até eu montar o cenário na casa nova leva um tempo. Então, enquanto isso, a gente vai, vai trabalhando como dá, né? Peraí, só abrir o conteúdo aqui pra vocês. Fecha aqui, fecha aqui, fecha ali, tem bastante coisa. Pronto, preparado. Pronto, preparado. O pessoal já tá entrando, já convidei todo mundo, né, tem bastante gente entrando. Vamos. É, André, isso aí, não vou nem repetir esse negócio pra não ficar no vídeo. Então, é o seguinte, muitos de vocês, né, tem mandado mensagem lá no Insta e, pô, onde vocês mexem, vocês mandam mensagem, né? Inclusive, vou pedir pra vocês, ó, segue nós lá no Instagram, lá, Instagram, barra professor Luciano Augusto. É nós aqui, ó. Segue nós aqui no Insta, dá uma olhada aí na tela, ó. Esse aqui é o meu Insta. Aqui eu tô gerando bastante conteúdo pra vocês, tem bastante coisa legal. Tá? Então, se vocês puderem, segue nós aqui no Insta. Nós estamos juntos aqui, ó. Tem as fotinho. Ó, tirei essa foto lá em Londres, aí, ó, na Abbey Road, lá na Rua dos Beatles. Seria o Chique? É, vamos lá, segue nós aí. Então, a pergunta que vocês têm feito pra nós, pra mim, né, com maior frequência, é o seguinte. Luciano, eu não tenho grana pra pagar Shopify. Eu tô com muito pouco dinheiro. Eu não consigo fazer landing page. Então, assim, tem alguma solução pra mim, nesse caso? E eu vou falar pra você que tem. Eu vou ensinar pra você uma técnica hoje, pra você fazer anúncios de uma maneira mais barata, com pouco investimento, você começar aí com 5, 10 reais por dia, tá? E não só isso, né? Você também aprender a fazer a venda sem precisar ter uma loja do Shopify, por exemplo. Tá? E como que tudo isso funciona? Você precisa criar uma estrutura pra isso. Você tem que estar preparado pra isso. E a preparação, ela acontece com a tua dedicação, com o tempo que você gasta pra, antes de entrar, pra vender, com o tempo que você gasta na montagem dessa estratégia. E essa estratégia é simples, mas você vai precisar dela. Eu quero falar dela em outras aulas também, porque existem várias maneiras de aplicar essa estratégia. Mas uma delas vai ser você utilizando o WhatsApp, tá? Se você tiver um WhatsApp Business, então, melhor ainda. Então, é só você aprender a usar o WhatsApp. E, Luciano, tá, beleza, mas como que eu faço a venda? Gente, a venda é a parte mais simples. Você pode entrar no mercado pago, criar lá a tua conta, criar o valor do teu produto. Quanto que é o teu produto mercado pago? Ah, meu produto é a 50 reais, a 100 reais, a 200 reais. Ou então, fazer como eu. Eu entro no Mercado Livre, tá? E no Mercado Livre, eu tenho feito o seguinte. No Mercado Livre, perdão. No PagSeguro, eu tenho feito o seguinte, no PagSeguro. Eu crio um link de pagamento comum e coloco lá. O mais importante dessa aula de hoje é eu passar essa dica pra vocês com a ideia da estratégia. O que vocês têm que entender? Trabalhar com drop não é difícil. Você precisa descomplicar. Você precisa entender que venda é venda. O que é a venda? Você está conectando a tua oferta com uma pessoa que quer comprar. E eu vejo muitas pessoas, assim, presas nas lojas. Não, se não for no Shopify, eu não vendo. Se não for, não sei aonde, eu não vendo. E não é assim o jogo. Não precisa dessa complicação toda. Venda é venda. Se você tiver uma oferta e encontrar o público que quer comprar, você vai fazer dinheiro. Você vai fazer venda. Não é uma coisa difícil. E por isso que eu decidi montar essa aula pra vocês. Porque eu vejo muita gente sofrendo. Muita gente achando que, ah, se eu assino o Shopify, vai dar certo. Se eu não, não vai dar certo. Ou o Nuvem Shop, ou qualquer outra coisa. Então, é o seguinte, se você tiver uma estratégia, você não precisa nem ter um site. E como funciona toda essa nossa estratégia? Deixa eu abrir aqui meu mapa mental, que eu vou montar com vocês, pra vocês entenderem. E aí eu vou mostrar basicamente como eu trabalharia, tá? Deixa eu abrir o mapa mental rapidinho aqui. Que eu já vou poder fazer. Deixa eu pegar minha pastinha de drop. Tá aí. É, tem um catálogo agora dentro do WhatsApp e tal, né? Cara, com 150 reais já dá pra você testar. Dá pra você testar 15 dias da estratégia. Pode ser que venda. Então, eu vou colocar aqui, ó. Estratégia espartana, que tem que ser na raça, né? De vendas sem loja. Olha aí. Dá uma olhada na minha tela. Só confirma se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Pra gente começar a montar. Tá? Então, essa estratégia, você precisa, primeira coisa, né? A primeira coisa, zeradinha aqui, que você precisa aqui, é ter um produto. Então, produto. Então, se você, depois que você tem um produto, você precisa definir, definir o público desse produto. Tá? Então, você tem um produto, você vai definir um público desse produto. Aí, depois que você definir o público desse produto, pô, eu já tenho um produto tal, eu tenho o meu público, o que que eu preciso? Eu preciso dar oferta, fazer a oferta, né? Tem que criar uma oferta pra esse produto. Tá? E, então, isso aqui, dando pronto, aí, pô, eu tenho o produto, eu defini o público, eu já criei uma oferta, e essa oferta não precisa, necessariamente, ser uma landing page, ser um site. Pode ser um texto de WhatsApp. É isso que importa. Entenda o seguinte, gente. O processo de venda de drop, ele é um processo de emoção. A pessoa compra por emoção. Então, se ela comprar na hora, não interessa se você tem uma super estrutura. É emoção. Esse é o jogo. É isso que é importante vocês entenderem. Então, vocês tendo aqui um produto, definir público, tendo uma oferta, vocês precisam de tráfego, tá? Pra fazer com que tudo isso funcione. Aí, dentro de tráfego, nós precisamos ter o quê? Anúncio. Um anúncio. Então, esse anúncio aqui, que vai estar dentro, vai estar gerando tráfego. Tá? E, quando eu tenho uma oferta definida, quando eu tenho tudo isso definido, depois que eu mando tráfego, qual que é a última coisa que eu preciso? Levar essa pessoa pra algum lugar. Eu mandei tráfego, mas eu não tenho site. Eu tô falando pra vocês que vocês vão trabalhar de uma maneira que não tem site. Então, pra onde que eu levo essa pessoa? Você vai levar essa pessoa pra um ponto de conversão. Ponto de conversão, tá? E o nosso ponto vai ser o WhatsApp Business. O WhatsApp Business é gratuito. Você não consegue colocar no mesmo chip, senão se apaga o teu WhatsApp pessoal. O ideal é que você tenha um chip só com WhatsApp Business. Isso. Sacaram? Saúde. Vou secar a periquita hoje, ó. Entendeu? Isso aí. Gente, segurem um pouco as perguntas, né? Deixa eu dar aula. Aí depois eu prometo que eu tinha um tempinho pra responder a vocês. Eu não vou conseguir dar aula e responder, tá bom? Senão a aula fica muito ruim. E eu já demorei demais pra começar esse vídeo. Então, ó. Produto. Tem que definir um produto. Definir um público. Definir uma oferta. Tráfego pro anúncio. E ponto de conversão. WhatsApp Business. Cara, essa aqui é a estratégia básica pra você trabalhar com baixo orçamento. Isso aqui ainda não é 100% orgânico. Mas com algumas poucas mudanças, você pode transformar essa estratégia em uma estratégia orgânica. Eu pretendo falar disso não hoje, na próxima aula talvez. Mas hoje eu quero que você entenda a estrutura. É isso que nós precisamos. Luciano, e beleza? Como que eu faço pra achar o produto? Como que eu faço pra definir o público? Aí a pesquisa de tendência. Nós estamos indo pro final do ano. Por exemplo, um produto legal daqui pro final do ano é óculos de sol. Óculos de sol, galera, vende. E vende muito. Então, é uma dica pra vocês. Eu trabalharia com óculos de sol. Então, a gente poderia vir aqui no AliExpress, colocar óculos de sol. E vamos ver o que esse bicho me entrega. Ó, masculino ou feminino? Eu trabalharia com a linha feminina. Pra ser bem honesto pra vocês. Tá? Porque mulher passa bastante tempo no Face e as chances de converter são maiores. Daria pra usar o chat da Fanpage ao invés do WhatsApp? Gabi, dá. Dá sim. É a mesma coisa, só que usa o chat. E aí, se você tiver um chatbot, você pode, inclusive, automatizar. Eu, na hora que eu estiver mostrando ali no Face, eu falo dessa diferença, Gabi. Daí você já vai entender. Tá? Então, aqui, nós temos vários óculos. Óculos super nice, lindos. Vou perguntar pra minha esposa, que ela é consultora de moda. Ela manja disso aí. Quais os óculos da moda hoje em dia? O que vai ser agora? É um só espelhado? Pequenininho. Pequenininho. Dá a volta, vem aqui mostrar pra nós. Eu peguei ela de surpresa. Óculos de máscara, também. Vai. Então, Enio, não é escalável. Realmente não é escalável. Só que dá pra fazer um dinheirinho, gastando pouco. E depois, você se prepara com dinheiro pra ir pro nível da escala. Entendeu? Realmente não é escalável. Mas, gera dinheiro. Óculos gatinho. Não, não sei se esse óculos gatinho venderia. Sim. Venderia? Sim. Óculos gatinho. Você tem certeza disso? Sim. Esse cara não tá chapado? É verdade isso? Sim. Óculos gatinho. Enio? É verdade. Péricles, né? Que falou. Hum... É esse aqui. Dá uma olhada aí, ó. Ajuda eu a achar. Tá, então vem por aqui. Você olha a tela por aqui. Tá. Esse? Sim. Pode ser. Qual? Pode ser. Esse vermelhinho? Esse vermelhinho? Esse vermelhinho? Esse pequenininho. Matrix aqui, ó. Esse aqui? Ó. Então, fechou. Muito obrigado. Tá aí, ó. Dica de uma consultora de moda. Esse óculos aqui. Neto, escala quer dizer que você vai vender milhares com pouco esforço. Quando a gente leva pro WhatsApp, a gente tem que fazer o atendimento meio que um a um. Então, não tem como escalar. Você não vai conseguir atender mil pessoas por dia. Você vai atender cem. Entendeu? Então, é isso. Tá? Então, tá aí, ó. Achei o óculos. Seria esse óculos. Beleza. Quanto que ele custa aqui? R$20,50, tá? Ó, mais cinco e pouco de frete via standard shipping pro Brasil. Beleza. R$25,00. Cara, dá pra vender um óculos desse aqui, né? Se usa a minha planilha. Tem uma planilha que eu dei pra vocês que eu ensino a precificar. Mas eu vou chutar pra você aqui. Sessenta e poucos reais. É um valor bom pra vender isso aqui. Dá pra fazer uma grana. O que que eu faria a partir daqui? Eu criaria um link de pagamento no PagSeguro no valor do meu produto. Ah, sessenta reais? Sessenta reais. Eu pagaria o link. E aí, eu criaria o link. Porque eu vou fazer a venda um a um. Eu vou gastar pouco dinheiro pra fazer essa venda. Entendeu? Eu não tenho muita grana. Eu tenho dez reais por dia. Eu tenho quinze reais por dia. E isso acontece. E pra quem tá começando, é natural. Você tem que usar o que você tem na tua mão, né, cara? Às vezes você não tem grana pra comprar tráfego. E é em você que eu tô pensando. Uma maneira de você fazer dinheiro. Então, se eu definir o produto. Então, o produto é o... Pera aí. Óculos gatinho. É um nome muito estranho. Então, vamos lá. Produto. Óculos gatinho. Beleza. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Preço. Sessenta e seis reais. Pronto. Né? Tô chutando. Depois vocês usem a minha planilha. Como eu falei. Sessenta e seis reais. Aí, pô. Quem é o público, cara? Feminino. Né? Idade. Eu vou falar pra você que de vinte e cinco a quarenta anos, eu acho que tá dentro dessa... Dessa... Dessa margem. Né? Qual vai ser a oferta? Bom, nós sabemos que a oferta é importante. E como que você vai mandar essa oferta? Você vai mandar ela via WhatsApp. Não vai ter uma página. Você não tem página. Nessa estratégia que nós estamos fazendo, você só tem que ter o WhatsApp. Tá? Não, não tem... O cliente vai preencher os links lá no PagSeguro. PagSeguro, quando você vai fazer a compra, você preenche os seus dados pra receber o produto. Então, o checkout é lá no PagSeguro. Entendeu? Fernando. Né? Então, ó. Grandes almas. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Então, aqui, ó. A oferta aqui, é a que entra um pouco de macete. Você vai ter que fazer um texto que convença. E como que a gente faz texto? A gente tem que entender um pouquinho de headline. Tá? E aí, eu preparei pra vocês uma aulinha sobre headline. Que é pra vocês... Vocês vão usar isso aqui em anúncio no Facebook. Vocês vão usar isso daqui no WhatsApp. Pra essa estratégia. Cara, essa minha fórmula... Eu fiz ela, eu acho que em 2014, pra você ter noção. Já faz tempo isso daqui. Tá? PagSeguro, 14 dias, Ivanete. 14 dias. Mas pode ser qualquer outro gateway. Eu só tô falando PagSeguro porque eu uso eles. Grande Lucas. Obrigado, irmão. Então, o que que é uma headline matadora? Você tem que ter essa fórmula aqui, ó. Segmento, direcionamento ou verbo, autoridade, prova social, benefício, tempo ou passos, dor e objeção. Isso daqui é uma fórmula bem bacana pra você criar textos que vão converter. Textos que convencem. Tá? Textos realmente pra venda. Como que nós fazemos isso? Vou dar um exemplo aqui de segmentação só pra você entender. Eu falaria o seguinte, ó. Quem que é a segmentação da minha fórmula? Essa aqui é a fórmula, tá? A segmentação, nesse caso, é empresário. Eu tô segmentando pra alguém. Mulheres, mamães, papais, jovens e por aí vai. Você está segmentando pra um público. Isso é segmentação. É isso aí, Juan. Aula de copy. Tem que ter, né? Senão não vende. Ainda mais no WhatsApp. Então, ó. Direcionamento e verbo é aprenda como. Então, por exemplo, eu tô fazendo uma... Vou fazer aquele óculos. Eu posso colocar e colocar. Pro público, né? Meninas. Olha que interessante. Conheça o óculos da próxima estação. Sei lá. Me ajuda aí, por favor, você que tá de olho. Esse óculos é um óculos da moda? Trend. Trend. Ah, gostei do termo trend. A mulherada entende isso. Então, eu podia colocar. Meninas, conheça essa nova trend? Que é um óculos de gatinho? Queria legal? Não, eu não usaria o termo óculos de gatinho. É, porque o termo que eu uso. Atualize seu look com esse óculos. Talk trend. Trend de verão. Com essa o quê? Trend de verão. Ah, eu gostei, ó. Legal, legal. É, Marcela? Por aí. Então, ó, isso é direcionamento e verbo. Autoridade. Os especialistas. Então, nessa frase, eu tô colocando aquela fórmula aqui, ó. Seguimento, direcionamento, autoridade, prova social, benefício. Tá tudo aqui, ó. Então, aprenda como, autoridade, os especialistas, benefício, transforma suas fanpages em uma máquina de gerar leads em três passos. Tempos ou passos, né? Ou seja, três passos. Objeção. Mesmo que você não entenda de Facebook. Então, quando você usa essa fórmula aqui que eu tô te passando, você consegue escrever bons textos, bem simples. E é muito mais fácil, tá? É muito, 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 muito mais fácil de você converter. É isso que tem que estar na tua mente. Trabalhar a conversão. Fechou? Grande Nilson, tamo junto, meu irmão. Depois eu vou passar meu lápis aqui. Então, pensando nessa fórmula de segmento, direcionamento, nós podemos criar... Deixa eu abrir meu bloco de notas aqui. Aulas de copy, aqui mesmo que nós vamos trabalhar. Deixa eu voltar pra cá. Nós podemos escrever o texto aqui, ó. Meninas, conheçam esta nova trend do próximo verão e atualize seu look. Então, do verão, vamos mudar aqui, ó. Do verão 2020. Do verão 2020. E atualize seu look. Olha que bacana. Vou escrever Cat Eye. Cat Eye. Ah, beleza. Fica mais chique, né? Não, mas eu não vou... Acho que não vou usar nome. Então, ó. Meninas, conheçam... Conheçam esta nova trend do verão 2020. E atualize seu look. Em... Ó. E... Ó. Conheça... Conheçam em primeira mão... Esta nova trend do verão 2020 e atualize seu look. Fechou. Tá. Então, aqui nós estamos começando a... A gerar, basicamente, a headline que vocês vão deixar prontas pra mandar no WhatsApp, tá? Então, nós fizemos uma headline do anúncio. Porque a gente vai precisar ter um anúnciozinho. Então, nós fizemos aí a headline do anúncio. Aí, poderia ter uma foto do óculos. Acabou. Esse seria o anúncio, ó. Pegaria uma foto... Cadê? Do óculos, ó. Essa aqui que tá bem legal. Né? Olha aqui. Olha que foto maneira. Eu amei essa daqui, ó. Pode ser assim. Tendência do verão 2020 revelada nas últimas semanas de imóvel. Também. Gostei. Isso, inclusive, gera autoridade. Tá? A câmera do seu look já. Por isso eu te falo que eu não entendi. É, eu ainda não tô passando, Luciano Campos, a estratégia... A estratégia orgânica, tá? Isso daqui é uma estratégia pra quem tá com pouco dinheiro. E funciona bem. Tem funcionado pra muita gente que a gente conhece aí. Então, basicamente, gostei muito dessa foto. Achei legal. Gostei lá também do... Do texto. Aí, quando a menina entrar em contato com você no WhatsApp, tá? Então, você pode fazer o seguinte, ó. Entre em contato e aproveite a nossa promoção. Bom. Quando ele clicar, vai pro teu WhatsApp, você vai colocar uma foto, vai fazer um banner legal. Pronto. Basicamente, é isso aqui que nós vamos trabalhar de copy, tá? Quando a pessoa entrar em contato com você, você pode abordá-la assim, né? Olá, fulana. Você vai colocar o nome dela. Fulana. Poxa, que legal, que legal que você ficou interessada neste óculos que foi tendência dos últimos desfiles de moda de Nova York e Paris. Pronto. Você usa a autoridade aqui, ó. Aí, você vai fazer o seguinte, ó. Estamos com uma super promoção, né? Estamos com uma super promoção. E nessa super promoção, vocês vão colocar o quê? Deixa eu pensar aqui, ó. Estamos com uma super promoção. E você pode garantir o seu agora. Acabou. Isso daqui você vai mandar lá no WhatsApp quando ela entrar em contato. Então, basicamente, gente, quando a gente fala de estratégia, essa estratégia, ela tem o produto, que a gente já sabe, tem o preço, tem o público e a oferta. A oferta é o que nós acabamos de montar. Então, nós montamos a oferta. E agora vem o tráfego. Como que você faz esse tráfego? O Facebook liberou, né? O Facebook liberou há algum tempo a opção de você fazer anúncios direto para o WhatsApp. E, cara, isso aí é uma benção. Vocês não têm noção de como isso é poderoso. Fazer um anúncio direto para o WhatsApp é muito poderoso. Então, se você for olhar aqui, como que você vai criar esse anúncio? Quando a gente cria um anúncio normal para o Shopify, a gente trabalha com conversão. Você vem aqui, vai trabalhar com um tipo de conversão, você vai trabalhar com pixel, etc. E nesse caso aqui, você não vai trabalhar assim. Nesse caso, você vai ter que trabalhar aqui com mensagens. Está vendo essa parte de baixo aqui? Isso aqui é um grande funil que o Facebook fez para nós. Aqui é mensagem que você vai clicar. Então, você vai entrar em mensagem. Você vai entrar em mensagem. Aí, você vai colocar isso aqui. Essa aqui é a campanha. Campanha Whats. Eu gosto de trabalhar, quando eu estou fazendo esse tipo de campanha, com CBO. O Facebook, para nós, pelo menos, quando a gente está usando campanha de Whats, ele tem otimizado mais e gerado mais resultados com CBO, por incrível que parece. E aqui o teu orçamento diário. Quanto que você tem para investir? Eu vou falar que a partir de R$10, você já pode testar essa campanha. Então, você vai gastar R$300 no mês. É um orçamento muito baixo. Porque eu, hoje, gasto isso por dia, numa campanha. Você vai gastar isso num mês. Então, vale a pena você testar. Colocou aqui, definiu o orçamento. Agora, vem aqui alguns macetes. Deixa eu continuar aqui. Que é o seguinte. Aqui é onde você vai definir para onde vai a mensagem. A Gabi perguntou, aqui na frente, deixa eu ver. Gabi, cadê ela? Ela fez uma pergunta sobre Messenger ou WhatsApp. Você pode utilizar aqui o Messenger? Se você já tem uma estratégia de chatbot. Por exemplo, você poderia, o cara clicar, ir para o teu Messenger, e a partir dali o teu chatbot assumir o contato. É uma maneira. Você pode fazer. A outra maneira é você utilizar o WhatsApp Business, que é o que eu quero te ensinar. Só que aqui eu teria que validar o meu WhatsApp. Eu não estou com ele aqui. Eu não vou conseguir validar. Mas você vai colocar aqui, o WhatsApp Business. Você vai escolher uma fanpage que você tem para ser responsável. Aí você vai colocar o número do teu WhatsApp Business. Você vai receber uma mensagem no teu celular aqui. Você vai receber uma mensagem que é um número. Você só vai digitar o número aqui e com isso você vai conectar com a tua conta WhatsApp Business. É bem fácil de fazer a conexão. Como eu estou sem o meu celular aqui, eu não vou conectar agora. Mas o mais importante era isso, era vocês criarem isso daqui, entendeu? Criarem isso daqui e você fazer o seguinte, tá? Eu vou mudar aqui para Messenger, só para a gente poder continuar. Mas é o WhatsApp Business. E você começar a parte de segmentação. Para quem já assistiu as minhas aulas de segmentação, sabe que eu gosto de trabalhar com cinco tipos de segmentação de início. Quais são esses tipos de segmentações? Eu trabalharia com uma campanha que fosse totalmente aberta, totalmente aberta, sem nada. Aqui, você não segmenta nada. 100% aberto. Posicionamento automático, tá? Eu faria isso daqui do jeitinho que está aqui, beleza? Isso seria uma campanha. A segunda campanha seria, perdão, conjunto de anúncios. Seria um conjunto de anúncios. O segundo conjunto de anúncios seria semi-aberto. Eu deixaria sem nada, mas eu colocaria o gênero feminino. Porque é só para mulher. Esse é um óculos para mulher. Esse seria o segundo. No terceiro, no quarto e no quinto, eu trabalharia um pouco de segmentação. E aí sim, ficaria bacana. Eu segmentaria para mulher. E aí, a gente entraria em mais opções. Para quê? Para trabalhar aqui também. Direcionamento. Está vendo? Aqui é direcionamento detalhado. Então, nós podemos colocar fashion. Olha aí. Street fashion. Fashion blog. Fashion blog. Sempre interesses. Observe que tem cargos e interesses. Aqui a gente trabalha sempre com interesses. Tá bom? Então, nós falamos. Fashion moda. 9 milhões de pessoas. Vamos ver aqui quanto vai dar no Brasil? No Brasil já não tem tanta gente. Tem 7 milhões e 400 mil pessoas. Mas está legal. E aí, você começa a limitar. A trabalhar isso aqui da maneira que eu tenho ensinado vocês já nas outras aulas. E pronto. Fez isso daqui. Acabou o teu problema. Você vai entrar aqui nas outras páginas. E o que você faz daqui para frente? Isso daqui para frente é a parte gráfica. É você criar ao mesmo tempo.